Antes de te conhecer, eu pensava Como encontrar a pessoa certa pra ser minha esposa Se ela pode estar em outra cidade, outro estado Ou mesmo do outro lado do mundo Até cheguei a acreditar que não existe a pessoa certa E que apenas nos adaptamos a quem encontramos Mas com você foi diferente Israel Quem diria que aproximadamente seis anos atrás Nós dois estaríamos aqui Diante de Deus e dos homens Para selar esta aliança de amor Tenho a firme convicção de que o Senhor Durante todos esses anos Preparou nossos caminhos e os nossos corações Para que nos encontrássemos E nos uníssemos no tempo certo Me surpreende a maneira como nós estamos Como nossos caminhos se encontraram E como eu pude ser colega Amigo Namorado Namorado E enfim Noivo De uma menina que eu sempre admirei Agradeço a Deus Agradeço a Deus por ter colocado você tão perto de mim Com você tudo é tão especial e belo Que só pode ser divino E se é divino merece honra e respeito Por isso eu prometo Por isso eu prometo honrar-te Respeitar-te Amar-te E ser fiel a ti Nos momentos bons e nos momentos difíceis Até o fim de nossas vidas Cada vez em que vejo provas Da sua precoce maturidade Da sua integridade E do seu caráter forjado em Deus Agradeço imensamente a Ele Por ter me separado Para ser Tua companheira E Tua cúmplice por toda a vida Você era a parte que estava faltando na minha vida E eu espero verdadeiramente Poder ser o mesmo pra você Te amo E eu espero verdadeiramente